Agora é hora da gente falar aqui da loja 3 aqui em Paulínia. José Paulino 3455 e o pessoal todo aqui da região americana, Cosmópolis, Arthur Nogueira. Arthur Nogueira, Engenheiro Coelho, Ortolândia, Sumaré, vem pra cá que é a melhor promoção e a melhor oferta que estão aqui na Azul Veículo. A gente prova pra você com este C4 Citroën que está lindo. Linho do carro, GLX 1.6 2010 por apenas R$ 24,890 a vista ou uma pequena entrada e mais R$ 48,549. Mira, é barato. Bonito este Honda Civic também, bancos em couro, baita carrão, hein? Sim, Honda Civic LXS 1.6 2008, automático. Gente, vem pra loja que esse sai rápido. R$ 34,890 a vista ou uma pequena entrada e mais R$ 48,795. Esse C3, como é que ele está, Luciano? Que ano que ele é? Belíssimo carro. Esse carro é um colega bem cuidado, hein? Exclusive 2011 por apenas R$ 26,890 a vista ou uma pequena entrada e mais R$ 48,589. Olha, você pode ligar aqui pro 3517-5600, fazer o seu pré-cadastro rapidamente. Ele é aprovado e você já tem o seu financiamento pra sair com um Prisma como esse. Que carro bonito, 2008. Belíssimo carro, Max 1.4. Carro muito conservado por apenas R$ 17,690 a vista ou uma pequena entrada e mais R$ 48,439. Lembrando você que a melhor troca com o tronco da região é aqui na Azul Veículo. Traga o seu carro no maior valor ou no menor valor. Você já pode sair com um carro pra começar super bem o ano de 2017. Tem mais um Prisma, não é? Sim, Prisma novo, LT 1.4 completíssimo 2014 por apenas R$ 37,890 a vista ou uma pequena entrada e mais R$ 48,790. Agora, chega mais você que cuidou bem do seu carro, não está recebendo o valor justo dele nos lugares que você levou. Então, traga pra cá. É o CCC, a consignação com confiança da Azul Veículos. E se é da Azul Veículos, só tem aqui, né? Então, você traz o seu carro, deixa em consigração, ele vai ser anunciado nas melhores mídias. Assim que ele for vendido, você já recebe TED na conta. Pra encerrar, este carro qual que é? Belíssimo carro Vectra GTX 2.0 2008 por apenas R$ 26,890 a vista ou uma pequena entrada e mais R$ 48,599. E eles compram o seu carro também, o Desafio Azul. Traz o seu carro e o melhor valor eles pagam pra você, tá? José Paulino 3455, telefone? 3517-5600. Tá tudo azul? Venha ser azul você também. Vem pra cá.